Hoje aqui na minha casa A gente vai assistir Mete, mete, mete 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 Hoje aqui Mete, mete, mete E a louconveniência Mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete Vem na minha casa, por favor Vem na minha casa, por favor Hoje aqui na minha cama A gente vai assistir Mete, mete 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 Mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete Hoje aqui na minha cama A gente vai abrir Mete, 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 mete A gente vai abrir A gente vai abrir Mete, 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 mete Mete, mete, mete Léo, Gil, C.B. Bacama, C.B. Hoje aqui Mete, mete Mete Mete, mete, mete 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 Bama, C.B. E aqui o C.B. faz gravações C.B. 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 Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Pode dar esse prazer Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Pode dar esse prazer Traz ovinhas na favela podem sentar aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta em cima de mim Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta em cima de mim Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Manacão Lachis! E eu vou com benícia Esse futebol vai te ver Viva! Bom jogo! Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Pedro Jorge Moral Já vou logo avisando Que eu não tenho namorada Dim, dim, dim Pode sair, senta aqui Já vou logo avisando Família Toma Rio! Senta aqui, senta aqui 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 Senta aí, senta aqui Senta aí, se vai de mim Ai meu filho de saco! Vai de mim! Senta aí, se vai de mim! Não, não! Senta aqui, senta aqui Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Deixa aí Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Dim, 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 pode ir pra isso Já vou logo avisando Traz o rio da cabela, pode vir sentar Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui Senta aqui, senta aqui Deixa aí Deixa aí Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Dim, 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 pode ir pra isso Já vou logo avisando Sim, vai Vai sofrer, está quebrada Vai João João Senta aqui, senta aqui Senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aí Um bora! Aí é da foto! E ali! Eu escuto o ropa da cuica xizalino Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o que ressaltou Já que a nossa querida e me comendo Tu tá ligado aqui, tu pode ser o que eu sou minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o que ressaltou Já que a nossa querida e me comendo Tu tá ligado aqui, tu pode ser o que eu sou minha Deixa eu te chamar de meu amor A melhor treinada do pior é No Cancadense No Cancadense Tem que respeitar a gente do ano Falei que eu não vou fazer Se tu me dar eu moro pra você Me alentarei o outro na cama Eu sempre dá pra você Eu vou me guardar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica a banda Quando terminar a via Logo Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o que ressaltou Já que a nossa querida e me comendo Tu tá ligado aqui, tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o que ressaltou Já que a nossa querida e me comendo Tu tá ligado aqui, tu pode ser o que eu sou minha Iê, 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 iê O Bec, Spiricortes Aécio Routes, o Magnata Mundo das Gripis, Alô Jefinho A grande cia tá trazendo O que é pra todas as novinhas O que é pra toda a liberdade Vem na coreografia Só na sacanagem, só na fuleira gizinha Só na sacanagem, só na fuleira gizinha Só na sacanagem, só na fuleira gizinha O que é pra toda a liberdade E Vum bora, sai! Ciro da Caipirinha melhor do Maranhão Silas da Seiscenta, sou rei do Porta Giro É o cheiro verdinho na cara do porca cd É o Thiago ali, Thiagão Mano, tamo junto Beijo, valeu Thiago Então vem sentando Pra jovinhas da favela, pode me sentar Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta, senta, senta Senta, senta, senta Pra jovinhas, pode me sentar Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui É tudo parecido Ciro, 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 ciro Lucas, Cedis, Lucas, Cedis Essas malandras, as sonhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau É o cheiro da favela, tá? É o cheiro da favela, fica tolhinha Então vem senta Tá aqui, faz o viagem da favela, pode me sentar aqui Senta, senta, senta Senta aqui, 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 senta aqui Vamos embora! Arrega o demônio do Elo Gilson Pepecão que me deixa do lado Pepecão que me deixa do lado Coloque a mão no chão Empira, empira, empira no ralo Empira, 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 empira Empira, empira, empira no ralo Escura fio da bimbo te marcar Empinar, empinar, empinar no ralo É legal que me deixa maldado 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 É legal que me deixa maldado